Ele, ele, ele é um beijo Cidade reluzente Cidade florescente Cidade reluzente Cidade florescente Ele é um beijo Ele é um beijo Eleixou a cidade encantada, eleixou só uma gestade real A área que brilhou no canopé, essa é a cidade triste que eu fiz a pé E se duvidou-se o homem, utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos séries Os passados ficaram sem passo, a fã e a fã não faltavam mais As mulheres ficaram estéis, a fã do seu sexo não se abrirá jamais Ele, 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 ele é légico, é légico Cidade relâcente, é légico, cidade florescente Cidade relâcente, é légico Cidade florescente E aí, e aí, e aí Os guerreiros lutavam entre si O gol de vale é o ritual Durante várias horas Pra você apartamento tem o mal E você tornaram com o rei Para a palestra sagrada Onde comeram a massa De amigre passado Onde será comida Todos os reis E os homens Em comunhão com Deus Ele, ele Eu quero ver essa galera Na palma da mão como é que é Tchau, tchau, tchau Ele, ele Ele é de bom Ele é de bom Ele é de bom Ele, ele Ele, ele Ele é de bom Ele é de bom Ele é de bom Se tanto eu já não sei o que te é de bom Cidade fora é sim, te é de bom Cidade reluzente, te é de bom Cidade fora é sim, te é de bom